Olá amigos, olá amigas do canal Odis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos muito interessante. Que são os famosos que faleceram com menos de 40 anos de idade. Com uma carreira em ascensão, muitos deles no auge da sua carreira. Aquela frase que é um clichê, mas que se adequa muito nesse vídeo. A vida toda pela frente, jovens ainda demais. E nós vamos relembrar esses grandes artistas. Começando pelo jovem dublador Caio César. Acompanhe o nosso vídeo. Ele que era um ator, dublador e policial militar. Bastante conhecido por ter dublado o personagem de Harry Potter. Grande série de sucesso. Também fez Diego Bustamante, a novela mexicana Rebelde. Entre tantos outros papéis. Infelizmente, tiraram sua vida no dia 30 de setembro de 2015. Durante um patrulhamento de rotina na região do Campo do Sargento, do Complexo do Alemão. Dois dias após o seu aniversário de 27 anos de idade. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro da Penha. Mas não resistiu. Falecendo muito jovem. E foi sepultado no cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Cantora Deise Cipriano. Fez muito sucesso, ficou conhecida em todo o Brasil por fazer parte do simpático grupo de irmãos Fat Family. Nos últimos anos de vida, se dedicava à música evangélica. Deise Cipriano teve a sua carreira interrompida. Deise Cipriano foi diagnosticada com câncer do fígado. E faleceu no dia 12 de fevereiro de 2019, no Instituto do Câncer em São Paulo. Otávio Farias Oliveira, com apenas 39 anos de idade. Ela estava internada desde agosto de 2018, e tratava do câncer no fígado. Ela foi sepultada no cemitério Vale dos Reis, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Jovem cantora. Tem histórias incríveis que você vai conhecer nesse vídeo. Falando da atriz Diva Tosca, que era esposa do grande ator Raul Rowling. A atriz Diva Tosca havia se afastado da sua carreira temporariamente para auxiliar o marido. Já que seu esposo foi um dos primeiros brasileiros a atuar em Hollywood. Mas no dia 23 de setembro de 1933, guarde bem a saudade, o sonho acabou bruscamente. Raul Rowling e Diva Tosca saíram dos estúdios da Fox, quando um carro avançou sobre eles, atingindo Diva Tosca. Que acabou falecendo a caminho do hospital. O carro era dirigido por John Huston, que era iniciante na carreira de ator na época. Se tornou depois um grande ator. Se você quer saber mais profundamente essa história, acesse o Famosos que Partiram. Tem a história completa dos dois. Tem curiosidades nessa história. Diva Tosca foi sepultada no Granville Memorial Park, seção KA, nível 6, no 70, em Glandeio, na Califórnia, Estados Unidos. Olha, é uma história interessante. Porque ele entrou como ação contra a Fox e acabou a carreira dele, infelizmente. O ator Raul Rowling faleceu em 2000, aos 94 anos de idade. Um dos pioneiros a atuar em Hollywood. É uma história incrível. Procure pesquisar mais a fundo. Diva Tosca tinha 23 anos de idade. Vamos falar agora de Regina Rosenburgo. Atriz, modelo e socialite. Olha, ela namorou Glauber Rocha. Namorou presidente dos Estados Unidos, na época, John Kennedy, em 1963. E era casada com o industrial francês, Gerard Lectery. Ela também é conhecida como Regina Lectery. Participou do filme Garota de Ipanema. Regina vinha ao Rio de Janeiro somente para tratar de assuntos referentes à sua casa. Ia morar definitivamente em Paris, na França. Onde estava pronta sua nova residência. Infelizmente, uma das vítimas da aeronave Boeing 707 da Varig, ocorrida durante a aterrissagem. Próximo ao aeroporto Orly, em Paris. Nesse voo também, faleceu o querido cantor Agostinho dos Santos. Realmente, marcou, na época, pelo falecimento desses artistas. Regina Rosenburgo tinha apenas 34 anos de idade. Vamos agora falar do cantor Júlio Barroso. Ele que foi o fundador da banda de rock Gangue 90 e Absurdettes. Grande sucesso na década de 80. Na época, ele foi parceiro também do Vander Tafo, que depois seria integrante da banda Rádio Táxi. Nós vamos homenagear em outros vídeos, com certeza. Em 6 de julho de 1984, Júlio Barroso caiu do 11º andar em seu apartamento em Santa Cecília, no centro de São Paulo. Nunca se soube ao certo a causa desse ocorrido. Chocou o Brasil na época. Júlio tinha apenas 30 anos de idade e estava no auge da sua carreira. O cantor Fabinho Melo fez parte do Grupo Os Travessos, um dos grupos de pagode de maior sucesso da década de 90. Fabinho passou mal na madrugada, no dia 11 de abril de 2007. E foi levado ao Hospital Nipo Brasileiro, na Zona Norte de São Paulo, e sofreu a parada cardíaca ao chegar. E não resistiu. Fabinho Melo, que é apenas 37 anos de idade. E foi sepultado no cemitério do Carmo, em São Paulo. Grande perda aí para o nosso pagode. Vamos relembrar do ator Ricardo Câmara. Foi ator, escritor e modelo. Seu grande sucesso veio na novela Barriga de Aluguel, onde ele interpretou Serginho. Sem chances em novas novelas, ele se dedicou a escrever livros. Mas uma profunda depressão que conseguiu voltar à TV, Ricardo Câmara tirou sua vida em seu apartamento no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 37 anos de idade. Muito jovem. Vamos agora relembrar da nadadora Sara Correa, apenas 22 anos de idade. Ganhou medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2010, como uma verdadeira campeã. Infelizmente, no dia 2 de maio de 2015, a nadadora estava em um ponto de ônibus, Jacarepaguá, quando aconteceu o ocorrido. Ela tinha apenas 22 anos de idade. Sara Correa foi sepultada no cemitério do Caju. Vamos agora falar da piloto de moto-velocidade, Vanessa Dyer. Em Brasília, infelizmente, ela sofreu um acidente de moto. Ficou em estado grave, internada no hospital da base de Brasília. Foram feitas diversas cirurgias para estabilizar as consequências do edema cerebral. Ela faleceu na madrugada, dia 17 de julho de 2013. Piloto Vanessa Dyer foi sepultada no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, Distrito Federal. Vamos agora relembrar da ex-Mis Brasil, Fabiane Nicotti. Ela foi eleita Miss Brasil no ano de 2004, representando o Rio Grande do Sul. Concorreu ao Miss Universo. Mas em 28 de junho de 2016, Fabiane, que sofreu depressão, foi encontrada sem vida em seu apartamento na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Ela tinha apenas 31 anos de idade. E foi sepultada no cemitério de Gramado, no Rio Grande do Sul. Vamos agora falar do querido cantor sertanejo Sandro, que fez dupla com Gustavo. Faleceu também jovem de mais 31 anos de idade. O cantor faleceu no dia 14 de dezembro de 2000, aos 31 anos de idade, vítima de hepatite C, no Instituto Neurológico de Goiânia. Sandro havia descoberto a doença há 5 meses. Teve morte cerebral atestada no domingo. O cantor estava internado desde o dia 7 de dezembro de 2000, com coágulo no cérebro, e era mantido vivo por equipamentos. Muito jovem, em plena atividade. Vamos agora falar do ator Felipe Pinheiro. Ator também jovem, promissor, grandes trabalhos, se pôr de novelas como Bebê a Bordo, Vamp, Olho no Olho, entre tantos outros. Faleceu repentinamente, vítima de insuficiência cardíaca e parada cardiorrespiratória, sem concluir sua participação na novela Olho no Olho. Ele tinha apenas 33 anos de idade e foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Jovem ator, no auge da sua carreira. Jovem dublador Antônio Akira, ele que ficou bastante conhecido, fazia o Shiryu de Dragão, saga Cavaleiros, do Zodíaco, na série Ômega. Bastante conhecido no meio da dublagem no Brasil. Ele foi velado no cemitério da Vila Mariana, cremado no cemitério da Vila Alpina. Ele tinha apenas 27 anos de idade. Antônio Akira faleceu em São Paulo, no dia 26 de julho de 2015, vítima de uma meningite fúngica. Uma bactéria que se alojou no cérebro e depois passou para os pulmões. Depois de ficar internado por duas semanas no Hospital da Luz, na Vila Mariana, na capital paulista. Infelizmente, jovem demais. Vamos agora falar de um dos cantores sertanejos mais queridos da sua época, que foi o Cristiano Araújo, dono de sucessos incríveis, como efeitos, maus bocados, sei que sabe, entre tantos outros. Infelizmente, foi vítima de um acidente de carro na madrugada do dia 24 de junho de 2015. Estava com a sua namorada, Alana Moraes, e apenas 19 anos, também faleceu. Voltava de um show em Tubiara, quando o carro que estava na BR-153 saiu da pista e capotou. Alana ainda faleceu no local do acidente, enquanto o Cristiano e outros dois passageiros foram levados ao Hospital Municipal de Murrinhos. O cantor, que se é transferido de helicóptero, teve hemorragia interna na região do abdômen e não resistiu. Foi uma comoção nacional realmente. Cristiano Araújo, de apenas 29 anos de idade. Ele foi sepultado sob forte comoção no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, no estado de Goiás. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear o ator Osmar de Matos. Osmar de Matos foi um jovem ator, fez muito sucesso na novela Dancinês, mas o seu sonho acabou muito jovem. Com apenas 22 anos de idade, no auge da carreira, o Osmar foi vítima de um acidente automobilístico. Na época, ele estava fazendo a novela As Três Marinhas e gravou apenas os primeiros capítulos. Osmar de Matos foi sepultado no cemitério da Quarta Parada, em São Paulo. Deixa eu mandar aqui a luz para os amigos e inscritos que sempre acompanham o nosso trabalho. Juarez Badejá, muito obrigado pelo carinho do pedido. Você que assistiu o vídeo, famosos que perdemos para a AIDS parte 2, em breve vem a parte 3. Cícero Sabino, obrigado. O Antônio Carlos, o Caio Ceará, o Ricardo Rodrigues, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, obrigado aí pelo pedido. De Naldo Oliveira até o Tônio, de Natal no Rio Grande do Norte. E querida amiga Maria Helena Vilas Boas, que não perde o seu vídeo da gente. O Jotavac, o Manderlei Júnior, de Araguari, Minas Gerais, obrigado. Ronaldo Cruz, o Geraldo Domingos, obrigado pelo elogio. O Maicon Silva Oliveira, obrigado pelo carinho. O Francisco Soler, o Maicon Silva Oliveira, com certeza vai ter o terceiro, com certeza. O Edmar Mor, sempre com a gente. O Luciano da Silva, o Antônio de Matos, o Norberto Martins, a Cláudia Gomes, o Marcos Melo, a Meire Lazier, sempre com a gente, sempre uma querida. O Estação das Flores, obrigado sempre pelas dicas. O Astor Barreto, obrigado em toda a família. O Pastor Rony, de Corão Vermelha na Bahia. A Leonete Silva, querida Nete, Elisângela Cândido, a Ana Maria, a Elie Ferreira, de Bolsa Alegre, Minas Gerais, o Heraldo Silva, Márcia Franciscini, Vitor Mariano, lá de Pernambuco. Leonete Cinzato Vital, obrigado. O Jorge Tatsuta, do Japão, sempre com a gente, sempre acompanhando os nossos trabalhos. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Helios Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.